Olá, muito boa tarde pra você, está começando o Alep TV, primeira edição desta terça-feira, hoje dia 1º de outubro de 2019. Os deputados estaduais visitaram o campus Clóvis Moura da Universidade Estadual do Piauí, no bairro de Seu, e conversaram com alunos e professores sobre a situação precária que se encontra a instituição. Os deputados Gustavo Neiva e Tereza Brito, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, estiveram visitando as instalações do campus Clóvis Moura, da UESP, no de Seu Arco Verde. A visita foi a convite dos alunos que estiveram acampados no campus, reclamando da situação que já se tornou insustentável. Nós que somos do curso de letra, sempre que precisamos fazer uma pesquisa, a gente tem que recorrer a PDFs na internet, procurar outros meios de fazer nossos trabalhos, provas, atividades, porque a biblioteca está com um déficit muito grande. Se você entrar hoje na biblioteca, tem prateleiras de livros de TCC, de pesquisas, dessas coisas, e quando a gente precisa de uma obra literária para fazer uma análise, alguma coisa, a gente não tem. O meu irmão estuda no CTU, e lá é um galpão improvisado, e ele disse para mim que se tem dia que se ligar o ar condicionado de duas salas, a sala dele desliga, sem falar no mau cheiro, porque fica do lado da estação de tratamento de esgoto. A direção do campus também expôs os problemas existentes e frisou que a situação tem ficado cada vez mais difícil. Há uma carência de professores para a maioria dos campos da Universidade Estadual, há pelo menos 600 disciplinas em descoberto por falta de professor, mas há outros problemas. Por exemplo, a questão no que tange aos trabalhadores terceirizados, muitos aí com três meses de salários atrasados, o que vem comprometendo, por exemplo, a qualidade dos serviços que são prestados, de limpeza, de serviços gerais na universidade. Há dificuldade do ponto de vista de gestão da universidade pela carência de recursos. Um dos grandes problemas apontados pelos alunos do campus Clóvis Mouros da UESP, aqui na região do Diceu, é a biblioteca, que possui um grande acervo de livros defasados, o que vai dificultar no aprendizado desses alunos. Não quero aqui repetir todos os problemas que a gente enfrenta hoje aqui na Universidade Estadual do Piauí, mas a gente pede uma valorização desse espaço, que não deixem que a universidade seja fechada, porque nós alunos precisamos, a sociedade piauiense precisa da universidade. Para o deputado Gustavo Neiva, a situação é preocupante e pede soluções imediatas. Aqui a gente soma forças com esses alunos e estaremos aqui, eu e a deputada Tereza Breto, enquanto membros também da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, levando esse problema àquela casa e cobrando do governo uma solução imediata. A situação chegou ao fundo do poço, é insustentável a atual situação da UESP e necessita uma intervenção emergente, imediata do governo do Estado, para tentar pelo menos minimizar essa triste solução que a UESP hoje atravessa. Ao final, os deputados sentaram com alunos e também com professores do campus e se comprometeram a ajudar no movimento de recuperação da UESP. É preciso ter uma resposta imediata, o governo até agora só enganou, inclusive chamando para essa comissão, mas não fez nada, não tem nada de concreto, de janeiro para cá não evoluiu nada, pelo contrário, e aí vamos chamar também o Ministério Público do Trabalho, porque é uma empresa terceirizada, tem contratos, não estão pagando fundo de garantia, não estão depositando fundo de garantia, não estão depositando a previdência social, os títulos de alimentação estão também atrasados. E aí a situação é essa que nós estamos vendo, os alunos aí muito aguerridos, de mãos dadas, querendo que essa instituição sobreviva. Dados divulgados pelo IBGE mostram que o Piauí é o terceiro estado do Nordeste que mais produziu grãos em 2018. Somente no ano passado, o estado produziu 4,23 milhões de toneladas de grãos, o que representou aí 1,90% do total do que é produzido no país. Os dados também revelaram que no mesmo ano, o Piauí teve a maior produção de mel da sua história. Para sabermos mais sobre esses dados e o que eles representam para o estado, nós vamos conversar com o Supervisor de Disseminação de Informações do IBGE, Eide Mendes. Seja bem-vindo ao Alep TV Primeira Edição, boa tarde. Boa tarde, Juliana, boa tarde telespectadores. Olha, ainda a gente vê aí que são dados importantes para o nosso estado, que realmente se destacou nessas produções. Exatamente, como você me falou, o Piauí teve uma produção agora, inclusive, recorde de 4,23 milhões de toneladas, e hoje nós temos uma produção de grãos que é de quase 2%, dá 1,9% do Brasil. Já para 2019, a gente já está tendo já resultados da expectativa da produção e para esse ano, que vai ser um novo recorde de cerca de 4,5 milhões de toneladas, pouco mais de 300 mil toneladas a mais do que em 2018. Com destaque para a produção agrícola no ano passado, em 2018, nós temos o feijão, que dá mais ou menos uma produção de 93 mil toneladas. Houve um aumento de cerca de 37% na produção de feijão. Nós somos o terceiro maior produtor de feijão do Nordeste, ou seja, uma produção de destaque também dentro dos novos estados. No arroz, são 109 mil toneladas, onde nós temos a segunda maior produção também do Nordeste. É interessante que, com relação ao arroz, nós temos tido uma queda na produção já há algum tempo, principalmente porque o arroz demanda muita água e nós temos um regime meio de estiagem que tem levado o produtor, nesses últimos 10 anos, até uma diminuição sensível na produção de arroz. Aí nós temos ainda produtos de grande safra, que é o milho e a soja, que são carro-chefe, inclusive, da agricultura do Estado, pelo agronegócio que fica mais ali na região dos Cerrados. O milho, por exemplo, nós tivemos a produção de 1,5 milhão de toneladas, cerca de 6% a mais do que em 2017. E nós temos a segunda maior produção de milho do Nordeste. Com relação à soja, nós tivemos uma produção de 2,4 milhão de toneladas, uma produção que foi 22% maior do que a de 2017. E nós estamos na terceira colocação também do Nordeste. Isso aí foi um dos destaques da agricultura chamada temporária, né? Todo ano nós temos, mas nós temos também a agricultura permanente, onde o destaque é a castanha de caju, onde nós tivemos uma produção de cerca de 24 mil e 800 toneladas, 18% da produção nacional. A gente só perde hoje, na castanha de caju, para o Ceará, que é o primeiro Estado, que tem uma produção de mais ou menos 83 mil toneladas, quase 60% da produção nacional. Supervisor, quando a gente mostra esses dados, né, para a população do Estado do Piauí, o que que esses dados podem representar, vamos dizer assim, na geração da economia e também, vamos dizer, na própria produção anual do nosso Estado? Bem, esses dados mostram que nós temos um potencial muito grande de geração de riqueza, principalmente no agronegócio, né? Que é uma fronteira ainda que tem muito para dar no sul do Estado. Nós temos muita área ainda por explorar e gerar, inclusive, riqueza, através de impostos, né, do ICMS e no Estado do Piauí, que para trazer mais riqueza também para toda a população. A gente sabe que o Piauí, principalmente no interior do Piauí, passa por um momento de dificuldade, principalmente devido à seca, à estiagem, mas que essa produção, ela não, vamos dizer assim, não sofreu tantos reflexos no ano de 2018. É, no ano de 2018 não sofreu, né? O último ano que nós tivemos uma queda muito grande foi em 2016, foi uma queda muito grande, porque nós tivemos uma seca que se alastrou bastante. Mas já em 2017 e 2018, nós tivemos um retorno do período das chuvas com mais irregularidade, principalmente no sul do Estado, que tem, geralmente, inclusive, uma irregularidade um pouco maior do que o resto do Piauí com relação às chuvas, né? Quando a gente fala desses dados, são dados referentes ao ano de 2018, e aí gera sempre aquela dúvida em relação a como é que é feita a captação, vamos dizer, dessas informações ao longo dos anos e de que forma ela é passada. Com relação à pesquisa agrícola, o IBGE realiza, pelo menos de dois em dois meses, uma visita a todos os municípios do Estado, onde se reúne com produtores, grandes produtores, inclusive, no caso, aqueles grandes projetos, né? Que hoje, 90% da economia piauiense, na parte da agricultura, ela advém de produção do agronegócio, 90%, 10% seriam pequenos produtores, ou agricultura familiar. Então, a gente se reúne com todos os produtores, sejam pequenos ou grandes, com sindicatos de trabalhadores rurais, e temos sempre um acompanhamento do que foi projetado, o que está sendo plantado, a área plantada, a quantidade plantada, e ao longo do ano a gente vai tendo, para e passo, uma checagem, se aquela expectativa que se projetou no início do ano está se concretizando. Então, chega já por volta de agosto, a gente já tem praticamente uma coisa definitiva da produção, com base em dados reais obtidos em campo, em todos os municípios do Piauí. Inclusive, esses dados do IBGE, que são lançados de ano em ano, inclusive o Censo Demográfico, que é atualizado a cada 10 anos, são dados importantes, vamos dizer, para o planejamento do Estado. Inclusive, foi lançado um edital, né, agora, que vai dar oportunidade de vagas, de emprego, né, para o Censo de 2020. Isso, na realidade, o Censo Demográfico é, talvez, a maior pesquisa que o IBGE realiza, ela tem uma periodicidade de 10 em 10 anos, ela é uma pesquisa que visa colher dados, né, junto à sociedade, à população, de forma a balizar a maior parte das políticas públicas realizadas no país, né, com relação à saúde, educação, saneamento básico, são N fatores, N temas que essa pesquisa pode nos trazer de resultados. E nós não podemos prescindir dessa pesquisa, então, é uma grande operação, ela, nós devemos gastar cerca de 2 bilhões e 400 milhões de reais na sua realização. E, para planejar essa atividade, o Censo, a gente já começa no ano anterior ao Censo, que vai ser em 2020, nós já começamos a trabalhar no planejamento e a contratar, inclusive, servidores temporários para essa atividade, que a gente já precisa nesse planejamento. Agora vem, por exemplo, o IBGE lançou, nessa semana passada, um edital para um novo concurso, vão ser 35 vagas no Piauí, para o cargo de coordenador censitário de sub-área, que tem um salário previsto de 3.100 reais, vai ser uma vaga para cada um dos 35 municípios, que vão ser séries de sub-área, que a gente chama, e nós vamos ter 33 vagas para agentes censitários operacionais. São cargos operacionais e são vagas só para a Teresina, e o salário é de 1.700 reais. Qual é o perfil, vamos dizer, desses candidatos? Nível para nível médio. A partir de nível médio, o candidato já pode fazer, o concurso vai ter todos os direitos, vale a alimentação, vale o transporte, direito a férias proporcional, pré-escolar, 13º também, e a expectativa é de que seja um contrato por um ano, até o final de 2020, tá? A inscrição vai até o dia 15 de outubro, é pelo site da Fundação Getúlio Vargas, www.fgv.com.br, aí as pessoas procuram lá projetos e tem lá o concurso do IBGE. A inscrição para o cargo de CCS, coordenador censitário de sub-área, é de 58 reais e o de agente censitário operacional de 42 reais e 50 centavos. A inscrição, como eu falei, pode ser feita até o dia 15, mesmo que a pessoa não pague até o dia 15, ela tem o prazo para pagar até o dia 1º de setembro, ela pode se inscrever até o dia 15 e resolver fazer o pagamento até o dia 1º de novembro. Agora, lembrando que são 68 vagas oferecidas agora, nesse digital, mas nós temos uma previsão ainda de contratar mais 3.100 pessoas para esse cargo, também temporários, até o mês de maio, junho do próximo ano, principalmente para o cargo de recenseador. Só de recenseador vão ser 2.600 vagas, aproximadamente, em todos os municípios do Estado. Então, vai ser uma boa oportunidade para as pessoas que estão sem emprego, começarem a estudar e se disponibilizar para o IBGE, para esse trabalho no censo. Supervisor, para finalizar a nossa entrevista, as provas vão ser realizadas em que dia ou em que dias? Na realidade, nós estamos ainda com essa data sendo analisada, mas já seria no próximo mês, agora em novembro, a data do concurso. Mas aí ainda não é certeza? Isso. Aí já tem uma previsão de quando é que vai divulgar essa data certinho? Já. A pessoa já pode, inclusive, entrar no próprio site da FGV, que já deve estar divulgando, talvez ainda hoje, essa cronograma para a prova. Ok. Então, a gente agradece as informações prestadas pelo Eide Mendes, ele que é supervisor de disseminação de informações do IBGE aqui no Piauí. Muito obrigada pelas informações e uma ótima tarde. Obrigado. E olha, acesse as nossas redes sociais, o Instagram, através do endereço TV Assembleia P. E a seguir, no Dia do Idoso, vamos mostrar exemplos de qualidade de vida na terceira idade. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage. tvalef.oficial E nosso canal no YouTube, Legislativo Pico. tvassembleia.org É o que liga. Vamos agora com notícias da política piauiense, direto da Assembleia Legislativa, com a repórter Tereza Val. Boa tarde para você, Tereza. Boa tarde, Juliane. E para todos que acompanham a programação da nossa TV Assembleia. Na manhã de hoje, foi realizada uma reunião na sala da presidência, onde a vice-governadora do Estado, Regina Souza, esteve presente com o presidente da Assembleia, deputado Temístico Lisfilho, os demais deputados, e também com a presença do presidente do Interp, Francisco Lucas. O assunto dessa reunião foi um projeto que foi entregue pela vice-governadora do Estado para o presidente da Assembleia. Esse projeto para o presidente da Assembleia trata sobre regularização fundiária do Estado. A expectativa é que isso venha a dar mais garantia jurídica para os produtores da região sul do Estado. A visita da vice-governadora foi para entregar o projeto de lei do Poder Executivo que trata da regularização fundiária do Estado. A primeira vez que surge uma lei assim, onde o movimento social participa, onde os empresários participam, a corregidoria do Tribunal de Justiça participou, ele foi apresentado publicamente na primeira quinzena de julho, foi publicado em portais. Então, quer dizer, parece-me que é o projeto que satisfaz a maior parte do pessoal envolvido nessas questões do campo, principalmente na questão lá no Cerrado, onde alguns conflitos acontecem. Então, ela facilita essa regularização fundiária, porque é impossível a gente admitir ou imaginar que uma pessoa mora há três gerações num lugar e ele não tem o título que aquela terra lhe pertence. Da mesma forma que as pessoas compram a terra e na hora da regularização também tem muita gente que tem a terra lá, um contrato só de pessoas, mas não tem a titularidade. Então, essa lei é para facilitar os processos, simplificar, inclusive, para que eles andem, porque a gente sabe também que o Banco do Nordeste, por exemplo, tem 3,5 bi para a agricultura familiar, o PRONAF, mas as pessoas não têm a titularidade. Se não tiver a titularidade da terra, não pode lançar a mão desse dinheiro. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Cresfilho, diz que o projeto vai garantir segurança jurídica para os produtores e que agora tramitará normalmente na Assembleia para discussão com todos os envolvidos. Vai tramitar, passa em diversas comissões. Nas comissões se chama os interessados, seja pequenos, médios ou grandes. Todo mundo sabe que no Encerrados do Piauí a produção é grande, de soja, de milho e também tem os pequenos. Então, a Assembleia vai ouvir a todos. Bom, e certamente esse assunto ainda vai ser discutido, conforme o presidente anunciou aí durante essa reportagem, durante a audiência pública com diversas entidades envolvidas no assunto e também com os produtores da região sul do Estado. E ainda na manhã de hoje, o repórter Bartolomé Almeida conversou com o deputado Júlio Arco Verde do PP. Ele falou sobre um projeto de sua autoria que trata sobre a igualdade de premiação em competições que envolvem homens e mulheres. O deputado estadual Júlio Arco Verde do Progressistas apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que tem o objetivo de equiparar as premiações nas competições com participações masculinas e femininas. Existe uma discriminação em relação às competições esportivas quando envolvia uma participação de homens e uma participação de mulheres. A premiação dos homens sempre era uma premiação acima das premiações de mulheres. Isso acontecia em corridas, natação, jogos de futebol. E você vê até uma discriminação que existe nos valores do futebol feminino em relação ao futebol masculino. Então, o que a gente quis fazer desse projeto? Fiz fazer uma equiparação de premiação. Afinal de contas, nós não podemos conviver com uma discriminação em relação a homem e mulher no esporte. E o deputado Francisco Lima, que é do PT, líder do governo aqui na casa, conversou também com o repórter Bartolomeu Almeida. Ele falou sobre a sua participação em uma audiência pública que foi realizada no final de semana no município de Marcolândia. O assunto dessa audiência foi a possibilidade do fechamento das fábricas de farinha de mandioca na região, que deve desempregar 1.500 pessoas. Foi realizada no último final de semana no município de Marcolândia uma audiência pública que debateu a situação das casas de farinha localizada na região. A proposição foi do deputado Francisco Lima, do PT. Isso ameaça deixar sem trabalho, sem renda, cerca de 1.500 pessoas ali na região. São 40 fábricas de farinha, 22 em Marcolândia, 18 no outro lado de Araripina. E nós estamos tentando entrar em entendimento com o Ministério para dar uma trégua, o Ministério Público, no caso, para dar uma trégua enquanto a gente negocia um plano que amenize as razões alegadas para a interdição dessas fábricas de farinha. Nessa audiência pública teve a presença de parlamentares do Piauí, de Pernambuco, do Ceará e também de prefeitos dos três estados. E além dos proprietários das indústrias de farinha e da população que produz a mandioca. E na reunião da Comissão de Constituição e Justiça que foi realizada hoje, foram apreciadas 45 matérias. Foi aprovado também o nome de quatro pessoas para comporem o Conselho Estadual de Educação. Você vai saber mais detalhes sobre a reunião de hoje da CCJ na nossa programação. E na sessão ordinária realizada no plenário do deputado Valdemar Macedo, foram votados 42 requerimentos, um projeto de lei. E foram aprovados também nove projetos de lei. Dentre eles, um que trata sobre a obrigatoriedade da disciplina de conhecimentos regionais nos concursos públicos realizados aqui no estado do Piauí. O deputado Gustavo Neiva, do PSB, falou sobre um planejamento, um calendário de pagamento que está atrasado para os médicos prestadores de serviço do estado, que foi entregue pelo secretário de saúde, Florentino Neto, para o presidente do Conselho Regional de Medicina. A deputada Tereza Brito, do PV, falou sobre a situação de precariedade que se encontra na Universidade Estadual do Piauí. Ela fez uma visita hoje na nossa programação. Você vai conferir detalhes sobre a presença de uma comitiva de saúde e educação na UESP na manhã desta terça-feira. Ainda na sessão de hoje, a deputada Flora Isabel, em discurso na tribuna, fez alusão ao início da campanha Outubro Rosa. Para amanhã, está previsto a partir das nove e meias da manhã, na sala das comissões, uma reunião da Comissão de Fiscalização, Controle, Finança e Tributação, que é presidida pelo deputado Nerinho. A gente volta com você, Juliana, aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Tereza Val. Uma boa tarde para você. E olha, hoje é comemorado o Dia do Idoso. A data foi marcada por um encontro entre defensores públicos, geriatras, idosos e funcionários da Defensoria Pública do Estado. Na abertura do evento, a apresentação dos violeiros. A arte representada por pessoas que retratam a vida na terceira idade através da literatura de cordel. A primeira palestra do dia foi apresentada pela geriatra Glenda Moreira, que abordou a temática O Processo de Envelhecimento e Seus Reflexos na Saúde Mental, com enfoque na doença de Alzheimer. Teresina faz parte dentro do país, das cidades que mais tem longevos. E a longevidade é uma coisa que se constrói, só que a gente tem que construir muito rápido. Enquanto países da Europa tiveram um século para isso, a gente tem duas décadas. A gente vai crescer muito em termos de quantidade de pessoas acima de 60 anos. A Defensoria Pública, como função e papel dentro da sociedade, está buscando falar sobre isso, comunicar. E me convidaram para que a gente esteja falando mesmo, assim, quais as capacitações, o que é que eu posso objetivar na minha vida hoje, né? Ou hoje com 40, 50, 60 ou já 80 anos, para que meu envelhecimento possa ser melhor. A Defensora Pública, Sara Miranda, discorreu sobre a importância da família na preservação dos direitos dos idosos. O problema do idoso não é só de tutela de direitos, mas também de conscientização a respeito da saúde mental, da afetividade dos idosos, é que nós fazemos esse evento mesclando o direito, a medicina e a psicologia. Muitas vezes os problemas jurídicos que chegam até nós é exatamente pelo enfraquecimento desses laços familiares. Então, quando a Defensoria Pública trabalha também nesse fortalecimento desses laços, nós vamos minimizar as violações a direitos. Durante o evento, a Defensora Pública, Sara Mello, refletiu sobre a carência de abrigos para os idosos no país. Já contamos com mais de 21 milhões de idosos e a carência de políticas públicas específicas para este alvo. A gente sente carência de abrigos, a gente sente carência de casas de dia, na realidade nosso estado não possui nenhuma, que seria um local onde a família deixaria o idoso, ele passaria o dia, enquanto os familiares vão para os seus trabalhos, as suas atividades e, na realidade, a gente não tem no estado. E os violeiros presentes no início da reportagem deixam uma mensagem importante de respeito à pessoa idosa. Devemos mais respeitar o idoso, porque ele foi um batalhador na vida, trabalhou muito. E hoje em dia, por acertar nessa idade que está, muita gente não lhe respeita, está sendo discriminada por muitas partes. Eu acho um grande privilégio ele ter aqui esse lugar, que a defensoria cuida muito bem do idoso, do deficiente, faz tudo por eles. Eu que também já estou dentro, não vou viajar sozinho. Estou neste mesmo campinho, para mim é a minha filha, está com todos vocês, cantando aqui neste dia, e dando uma tanta chance para esta defesa de... O ALEP teve a primeira edição de hoje, fica por aqui. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus